E aí pessoal, recebendo aqui hoje a visita ilustre da minha ex Gladys aí, ó Ricardo pegou ela aí, agora tá curtindo a motoca aí Motoquinha trouxe muita alegria e motoca show, tá galera? Foi bom ver ela aí E aqui a XJ trouxe aí pra gente trocar o pneu Fazer o balanceamento aí, já fizemos Ó a cama aqui, aquele pezinho pretinho pra não aparecer Ficou show E o trampo ficou bacana Valeu aí Ricardo Salve, salve Parabéns pela Gladys aí Se Deus quiser eu vou ser muito feliz Ó com certeza, a motinha é show demais Beleza Então é isso aí galera, um videozinho rápido aí Fortalecer o canal, esquece não, deixa um like pra nós Valeu